Oi gente eu sou a Tata e esse sem dúvidas é o vídeo mais especial desse canal sim esse título é real sim estou grávida na verdade estamos né eu e o Moussa e eu quero contar tudo tudo tudinho para vocês aqui nesse vídeo que me acompanha lá no Instagram já sabia já tinha dada a notícia inclusive muito do que eu vou compartilhar aqui com vocês vem de dúvidas de vocês de lá então se você não me segue lá ainda me segue para poder ficar por dentro de tudo se você é uma mulher que tá gravidinha assim como eu muito massa tá compartilhando esse momento contigo e se não se tu só se entusiasmou com o assunto ou com o fato né de saber que eu tô grávida ou então qualquer outro motivo seja muito bem-vindo muito bem-vinda inclusive eu queria pedir desculpas pela demora de vir aqui no YouTube contar isso para vocês é que realmente para mim foi uma coisa assim que eu fiquei muito vocês já vão saber durante o vídeo foi planejado se não foi de quantas semanas eu tô como eu descobri que eu tava grávida como algumas mulheres descobrem né como que o Moussa reagiu é tudo que eu tenho curiosidade quero compartilhar tudo aqui nesse vídeo então se embora eu acho que a primeira coisa que passa pela cabeça de toda mulher quando ela engravida é estou grávida e agora pode ser para o bom ou pode ser para o ruim existem muitas mulheres que não passam por isso igual eu tô passando para mim o fato do resultado ter dado positivo foi muita alegria muita mesmo eu queria muito Moussa também queria muito a gente tá né estruturado para isso mas infelizmente não é assim com todas as mulheres né nem todas as mulheres têm um apoio tem rede de apoio nem todas as mulheres estavam desejando ter essa criança mas independente qualquer coisa é independente se você tá passando por alguma situação assim eu quero que esse vídeo seja muito legal e que não seja motivo de comparação para ninguém tá eu já sabia né que não dá para gente ficar se comparando com os outros mas nessa fase gente vocês não tem noção tá eu tô apanhando entre aspas muito disso e vendo como eu não posso me comparar como não tem comparação até a gestação que é feita por fases né uma gestação a palavra já ela fala ela é feita por fases o que que a gente entende aqui na primeira fase acontece assim no segundo assim mas eu já entendi que não é igual para todas as mulheres às vezes não é nem parecido tem mulheres que sentem muitos sintomas tem mulheres que não sentem nenhum tem mulheres que sentem uns bem específicos dá uma insegurança querendo ou não dá medo é como se tu tivesse indo fazer um teste e tu não estudou para aquele teste sabe essa sensação dá uma sensação também assim ó de adolescência não sei se é por causa dos hormônios que estão todos a flor da pele então tem me remetido muito adolescência muito mesmo muita falta adolescência enfim vocês me dão licença que uma coisa já adianto para vocês eu tô enjoando muito muito então para de comer doce de leite tá eu nunca tô comendo doce de leite é que agora me deu vontade de comer e é o meu desejo não sei se tive algum desejo eu tive vontade de comer coisas nenhuma estranha coisas assim que eu já comia sabe tipo doce de leite sempre amei doce de leite agora me deu aí eu pensei vou esperar gravar para depois comer aí deu enjoo porque não é que deu enjoo eu tô enjoado o tempo todo muito enjoada eu pensei vou comer enquanto eu gravo hum eu tô grávida eles vão entender eu tenho aval para isso então tá peguei as perguntas de vocês lá do instagram porque eu queria saber o que vocês mais querem saber eu tive a ideia de pegar direto da fonte direto de vocês mesmo e eu selecionei as que mais eram repetidas assim e para responder então a primeira coisa que vocês perguntaram muito faz todo sentido na conta se pode usar esse vídeo é de quantas semanas eu estou e nós estamos nós estamos com semanas de gestação hoje o dia que eu tô gravando esse vídeo é é isso daqui a pouco 16 completamos quatro meses semana que vem e não tem que fazer nada né primeiro volta na verdade mas é isso o tamanho da barriguinha eu vou botar um vídeozinho extra aqui que deve estar aparecendo agora e vocês estão vendo o tamanho da minha barriguinha tá desse tamanho aí tem dias que eu acho que ela tá pequenininha tem dias que eu acho que eu não sei só tô tentando não pegar referência aqui no início e não me julgue eu não sei se toda mulher faz isso mas eu tava jogando tipo no google barriga seis semanas de gestação fotos barriga 10 semanas de gestação para eu ver as meninas e me comparar e tal e assim não foi legal ver porque eu não tenho parâmetro tem mulher que tem 10 semanas já já tem uma barriguinha aparecer ainda tem mulher que não tem nada então enfim como você descobriu cara foi muito legal assim eu me senti muito conectada com meu corpo no processo de descoberta porque como vocês sabem né sempre tive meus peitos pequenininhos eles não estão mais tão pequenininhos assim vocês não vão perceber e aí a primeira coisa que eu senti foi o meu seio tem essa ligação assim com meu seio né de um tempo para cá é um trabalho que eu faço muito por eu ter peito pequeno de gostar deles e sabe eu observo muito então eu senti o meu seio inchando três vezes mais do que um período menstrual e aí eu pensei que é uma coisa de errado aí a minha barriguinha também ficou inchadinha mas não era um inchaço de menstruação porque porque ficou inchadinha e não desceu aí ficou mais uns dias e não desceu aí passou a semana e não desceu e eu pensei tá estranho tá muito estranho eu fiquei uns 10 dias nessa assim ó cara eu tenho certeza eu lembro de eu tomando banho e passando a mão assim sabe o saborete na barriga e pensando eu tenho certeza que tô grávida eu tenho certeza que eu tô grávida e vai ser meio forte eu vou falar agora mas eu me achei covarde ou não eu tava tão gostoso aquele momento que eu não queria compartilhar com ninguém eu não sei o que que foi eu só sei que eu cheguei a comentar com moça boto estranha tô diferente olha só o peito inchado e tal eu acho que é e aí ele falou será e aí eu deixei passar mais uma semana aí numa outra semana eu falei assim vou eu tenho certeza que é ele falou como assim então vamos fazer o teste né e aí eu não será hoje não deixa amanhã a gente faz segurei mais um pouco é que eu tô louca aí cheguei em casa e a gente tava no carro nesse momento eu cheguei em casa eu falei para ele vou vamos fazer o teste bora fazer o teste a ele porque a gente acabou de chegar em casa acabou de fazer a forma que não quis eu tomei coragem e aí a gente foi lá e comprou o teste foi assim foi assim que eu descobri é se você já teve neném já engravidou alguma vez me conta me conta aqueles comentários eu quero saber como vocês descobriram eu tô olhando aqui pro lado porque estou pegando mais uma colherzinha eu não tô enchendo a colher tá tô só se ela desculpa né outra pergunta que vocês fizeram muito quais foram os principais sintomas então em mim eu falei varia de mulher para mulher tá meninas não fiquem tipo achando que é isso mas em mim foi o seu inchado abdômen inchadinho muito sono muito sono os principais assim foram esses foi planejado é outra pergunta que vocês fizeram muito muito essa pergunta não sei porque a curiosidade saber ser planejado ou não mas eu e o moço a gente se planejou muito as coisas da nossa vida sabe assim formar a faculdade na faculdade trabalho várias etapas de trabalho nossa casa com a faculdade e aí menina chegou essa fase começo do ano que a gente meio que viu que não faria sentido a gente continuar planejando o negócio do neném sabe porque parece que quanto mais planeja se ficar planejando mesmo ficar esperando o momento ideal para você mãe para você pai eu acho que esse momento nunca vai chegar eu tenho muita vontade sempre tive desde sempre ser mãe era uma certeza eu quero ser mãe mãe quero ser mãe independente de vim de dentro de mim onde eu adotar eu quero ser mãe é uma certeza que eu tinha mas eu tava meio que esperando sei lá o que sabe e aí foi passando o tempo passando os anos e mais anos e mais anos eu vi que nunca vi uma uma mensagem dizendo chegou a hora agora você vai ser mãe e e aí a gente decidiu começo do ano parar de se cuidar assim de vez e é isso foi muito legal foi muito bom para gente assim deixar o sei lá a vida agir e aí também a gente aprende como soltar é sempre o melhor remédio independente da situação que esteja passando aí na sua vida soltar é sempre o melhor remédio porque solta segurando esse parceiro vai tá difícil da solta aí tô segurando não mudar soltar é sempre o melhor remédio vai para mim outra coisa como tu contou para o musa então eu não contei como assim ele vai ficar descobrindo nesse vídeo junto com vocês não mentira gente seguinte e continuando a história lá a gente pegou o carro fomos na farmácia comprei dois testes e aí cheguei em casa fiz o xixi lá e tal e virei o teste de cabeça para baixo assim né ele tava assim eu virei assim e sair do banheiro com ele assim e falei amor quero que tu descubra o resultado junto comigo porque cara é um processo nosso né um bebê nossa uma vida que nós dois geramos e tal vamos gerar estamos gerando juntos sim tem muita participação dele aqui apesar de estar dentro de mim eu quero pensar assim eu quero que seja assim na criação também então eu virei o coisinha assim e aí a gente ele segurou de um lado segurei do outro e aí a gente desvirou juntos e daí foi assim na hora que eu vi o resultado positivo ele ficou muito chocado ficou muito ele tava com o celular na mão e aí eu falei vou tirar uma foto tira uma foto a gente não gravou não sei porque não passou pelo meu começo a gravar igual eu falei para vocês eu esqueci esqueci que eu trabalho com internet eu tô assim ó numa amnésia total de tudo então muita emoção gente muita emoção aí o celular dele tirou uma foto dele sem querer posso até botar a foto aqui para vocês verem muito bonitinho na cara dele que eu muito feliz sem querer assim a foto bem espontânea e essa foto da gente quando a gente viu né desesperados em prantos muito empolgados e foi assim que eu contei por você na verdade não fui eu que contei né foi nem nem que eu tô ver ele é outra coisa que vocês perguntaram muito quantas semanas tu descobriu né eu descobri na quinta semana pelo que eu entendi já tava tipo bem finalzinho da quinta semana quase na sexta semana mas eu acho que eu já sabia mesmo assim desde a terceira semana desde a terceira semana eu já tava sentindo os sintomas porque fazia mais de 15 quase 20 dias que eu já tava me sentindo assim bem diferente e fiquei naquele processo que eu falei para vocês que eu fiquei guardando então é isso eu descobri mesmo na quinta para sexta semana outra coisa que vocês perguntaram como eu tô me sentindo muito obrigada por terem perguntado e se eu pudesse definir uma palavra eu sempre imaginei que a palavra seria felicidade sabe plenitude é assim que a gente se imagina né grávida é assim que a gente imagina que tem que ser mas eu acredito que a coisa mais sincero que eu posso falar para vocês é inconstante assim que eu tô me sentindo um constante mesmo minuto que eu tô super feliz e grata e agradecida eu tô com dúvida não em relação a ter o neném ou não não pelo amor de Deus não tudo certo é dúvida em relação a mim a minha competência como mãe sabe assim isso é uma cobrança que dói muito que não deveria existir na nossa cabeça mas aí do nada vem uma onda de angústia assim emocional eu acredito e é isso tô me sentindo inconstante uma mulher aí para compartilhar desse sentimento comigo outra pergunta que vocês fizeram muita vai deixar revelação e sim já revelação mais muito diferentão que você já viram na vida brincadeira gente tá lá no meu Instagram inclusive se vocês quiserem ver acredito que quando eu postar esse vídeo aqui no YouTube já vou ter liberado lá no Instagram então vai lá no Instagram esse aqui é vai lá ver uma cheia revelação vai lá descobrir a próxima pergunta que é o que vocês estão perguntando muito qual o sexo do bebê vai lá descobrir o meu Instagram eu já já sei eu já sei a gente já sabe né pessoas mais próximas de nós também já sabe então vai lá vai lá para descobrir e não conta aqui nos comentários por favor vamos combinar vamos combinar de não contar quem contar vai ser muito mal vai ser muito maldoso aí outra coisa que eu queria compartilhar com vocês são os produtos eu nunca imaginei nisso imaginei ah vou engravidar e deu fechou né vou me alimentar bem e é isso e aí eu me deparei com uma quantidade enorme de produtos que faziam mal para o bebê produtos que a gente passa na pele nas unhas cabelo e tal e para mim foi um baque bem grande assim eu poderia até falar nesse vídeo mas vai ficar muito grande então acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso se vocês quiserem se quiserem deixa aqui nos comentários tá bom data faz um vídeo falando dos produtos que eu vou falar os produtos que eu descobri os produtos que eu comecei a usar muitos produtos de origem natural muitos produtos que eu usava e eu achava que tava cara esse produto é super caro então esse produto de uma marca muito boa ou então eu sempre usei mesmo ele sendo baratinho e ele era super perigoso e tal então tem muita coisa de produtos para falar para vocês se vocês quiserem deixa aqui nos comentários tá bom se tiverem mais alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu super a vontade vou voltar aqui vou responder vocês foi isso espero muito que vocês tenham gostado me desculpem pela ausência de imagens mas é que realmente eu tô querendo viver cada segundo viver mesmo presenciar cada minuto tá presente é desse dessa fase dessa coisa linda que eu tô vivendo que eu tô passando que a gente tá passando espero que vocês tenham entendido espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau